Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de coluna voa aqui na coluna drone. Quero agradecer para você que se encontra junto com a gente também, você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado pela parceria, para você que dá o seu like, que compartilha os vídeos da coluna drone no grupo de whatsapp, no seu facebook, etc, etc. Você que tem interesse sobre o mundo dos drones, para você que gosta dos drones, é uma honra ter você junto com a gente. E para você que ainda não conhece o projeto, aproveita e se inscreve aqui na coluna drone, toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. Mostrado no vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui uma das coisas que eu mais gosto de fazer com drones, digamos assim, da categoria premium, que são os voos de exploração, voos de a gente observar as características dos locais, lugares interessantes, hot points. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui um pouquinho do metrô Itaquera, a região de Itaquera, que é uma região que eu gosto bastante, eu tenho um carinho muito especial por essa região, que obviamente eu moro próximo dessa região aqui de Itaquera. No vídeo de hoje eu estou convidando aqui vocês a embarcar junto com a gente, usando aqui o Mi Drone 4K, tá ok? Essas imagens que vocês estão vendo são o nosso glorioso drone da Xiaomi. Uma máquina muito bacana, sem dúvida nenhuma pessoal, eu digo isso sem medo de errar. Em relação a custo-benefício, é sim o melhor produto que nós temos no mercado até hoje. Tanto é que mesmo a Xiaomi, a FIMI na verdade, né, lançando novos produtos, né, às vezes até melhores que o Mi Drone em relação aí a hardware, essas coisas, o Mi Drone tem uma procura muito grande pessoal. Eu recebo aqui os relatórios de venda aqui do Mi Drone aqui pela coluna drone e vende bem, né. Muito bacana mesmo saber que a Xiaomi acertou a mão aí nesse drone super bacana que é o Mi Drone 4K. As imagens que vocês estão vendo pessoal são imagens RAW, ou seja, imagens sem edição, todas feitas nas configurações de fábrica. Não mexem em nada, nem exposição, nada. Todas as imagens são todas do jeitinho que a gente recebe o drone, tá? E, obviamente, não são imagens em Full HD 4K, são imagens apenas em 1080p. Beleza, então? Muito bem pessoal, nós estamos então vendo aí a imagem do recuo das composições do metrô de Itaquera, tá? Pra quem não é de São Paulo, pra quem não conhece aqui a nossa região, o metrô de Itaquera é um dos mais movimentados do sistema metropolitano de São Paulo. E ele fica no extremo leste da cidade, tá? Essa aí, na verdade, é a última estação que nós temos no metrô aqui da região, tá? O metrô de São Paulo, ele corta a cidade, o sistema como um todo, né, de norte a sul, de leste a oeste. E nós estamos, como vocês estão vendo nas imagens aí, nós estamos no extremo leste. Ou seja, nós estamos na região onde as composições fazem o seu recuo. Onde a gente viu agora há pouco, né, esse trem tá se deslocando, né, fica aproximadamente 300 metros lá da nossa, da estação Corinthians Itaquera. A estação Corinthians Itaquera, inclusive, ela foi inaugurada em outubro de 1988, então aí fez recentemente aí 30 anos. E é uma das, como eu disse, é uma das mais movimentadas, se não a mais, é uma das mais movimentadas de todo o sistema, né? Perdendo apenas para a estação Sé, que fica ali onde nós fazemos a baldeação. Então a gente tá olhando aí, vendo as vias, né, que compõem a saída, não é? Quando os trens, após o serviço, né, após o serviço que eles prestam durante o dia, eles seguem por esse caminho aí até o pátio Corinthians Itaquera, né? É o PID, é PIT, né? É o pátio Corinthians Itaquera. Não vou mostrar o pátio hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o objetivo do vídeo é o quê? É chamar a atenção de vocês para essa característica de voo bem bacana, que é o voo exploratório. E também aproveitar o ensejo aí para deixar vocês à vontade, para vocês fazerem perguntas sobre o Midrone. Então, pessoal, é o seguinte, então nós vamos fazer, caso vocês queiram ver um pouquinho mais, né, matar a curiosidade aí de como funciona essa regiãozinha aí do metrô, que é bem interessante, especialmente aí do pátio do metrô Itaquera, fica aqui o meu convite para todos vocês. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários ou então até nos grupos de WhatsApp do Midrone. Fica à vontade também para vocês aí estarem pedindo para a gente continuar fazendo essa exploração e mostrar também o pátio lá para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida com relação ao Midrone, tiver alguma dúvida em relação aí à característica de voo da máquina, fique à vontade aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem deixar aí o seu comentário que a gente vai responder para vocês, tá bom? Lembrando você que curte drone e gosta do assunto, fique à vontade também para se inscrever aqui na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo para vocês e com certeza é um prazer imenso poder saber que você está junto com a gente aqui na coluna drone, tá bom moçada? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo.